Batata doce, a queridinha de todas as batatas. Baixo índice glicêmico, batata doce é boa para a construção muscular, quais são os benefícios nutricionais da batata doce, como preparar batata doce, batata doce engorda ou emagrece, qual a melhor forma de cozinhar batata doce, quais os nutrientes da batata doce, quais os melhores tipos de batata doce. Batata doce hoje é o assunto e acredito que você vai gostar bastante porque a gente vai detalhar tudo sobre a queridinha do povo, a batata doce. Então, vamos começar falando sobre os benefícios da batata doce. Primeiro de tudo é, é um alimento das plantas, então todo tipo de planta tem muitos nutrientes, contanto que você não refine, não cozinhe em excesso, não faça vários processos com ele. Se é o alimento tirado da terra e, obviamente, minimamente cozido, porque não dá para comer batata doce crua, já vai ter muito nutriente. Mas, principalmente, ela tem atividade protetora do câncer, da diabetes, da obesidade, da visão, ou seja, protege contra retinopatias por ser rica em vitaminas, minerais, fitonutrientes, que a gente vai falar na próxima sessão e aí eu vou correlacionar essas doenças. Vamos lá, a batata doce ajuda a emagrecer porque ela previne contra a obesidade e sobrepeso. Primeiro de tudo é, temos que levar em consideração que alimentos das plantas tendem a ser ricos em água e ser ricos em fibras. A fibra auxilia a saciedade estomacal por destender receptores estomacais, ou seja, quanto mais fibra você bota no estômago, mais as paredes do estômago vão sentindo que tem bastante alimento lá dentro e vão indicando ao cérebro, olha, aqui tem bastante alimento, já pode parar de comer. Então, a fibra é um estimulador da saciedade, a quantidade de água, a quantidade de nutrientes e a batata doce tem média de 90 calorias a cada 100 gramas. Então, isso é bem pouco, ou seja, você comeu um quilo, são 900 calorias. A média de metabolismo para um homem, por exemplo, são 2.500 por dia. Então, ninguém vai comer 3 quilos de batata doce, né? É muito mais difícil você engordar com esses alimentos mais naturais, né? Porque quando você tem a refinação, aí você perde a fibra e aí você estimula mais o consumo de alimentos. E a fibra também, ela auxilia vários patrâmetros do controle energético, mas ela inibe o consumo na próxima refeição. Ou seja, se você comeu fibra na refeição anterior, vai reduzir a quantidade de calorias totais que você come na próxima refeição, na quantidade de volume que você come na próxima refeição. Então, ela auxilia o controle do sobrepeso e obesidade por inúmeros fatores. Um deles ser um alimento hipocalórico, comparado à carne, os grãos e por aí vai, né? Porque arroz, por exemplo, são 330 calorias a cada 100 gramas. É bem mais calórico. Então, quais são os tipos de batata doce que existem, né? Existem, na verdade, centenas de cultivares, nem eu sabia disso. Sabia de algumas, mas existem centenas. Mas, basicamente, existe a batata doce comum, né? Amarela. Existe a batata doce branca, laranja e a batata doce roxa. Daí, saem de centenas de outros cultivares que têm mais ou menos essas características, têm diferentes nomes, talvez diferentes gostos até, mas, basicamente, todas surgem daí. Então, como que é a composição nutricional da batata doce? Primeiro de tudo, a gente tem que saber que batatas são ricas em carboidratos, tendem a ser moderadas ou baixas em proteína e baixas em gorduras. Então, por exemplo, é isento de gordura saturada, que é uma coisa boa, isenta de colesterol. Que é outra coisa boa, né? Mas, ela é riquíssima em vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes. Ela é riquíssima em beta-caroteno, por exemplo, dependendo ainda mais da variedade, se for a variedade laranja, que acaba sendo um precursor da vitamina A, que protege os nossos olhos, é bom para o sistema imunológico. Ela também é uma boa fonte de vitamina C, que tem atividade imunológica também, entre outras atividades, é um antioxidante. E riquíssima também em vitaminas do complexo B, que auxilia a metabolização dos macros, por exemplo, para a gente construir proteína, queimar o carboidrato, tudo isso a gente precisa de vitaminas do complexo B. Então, ela é um alimento muito rico, muito nutritivo, e isso auxilia na prevenção do câncer, porque todas essas vitaminas, minerais, antioxidantes e até mesmo fitonutrientes, fibra, vão auxiliar na prevenção do câncer, né? Ou seja, é como a gente chama quimio-preventivo, porque o câncer é uma doença inflamatória e oxidante, oxidativa. E alimentos das plantas, a batata doce, inclusive, tem atividade antioxidante e anti-inflamatória. Por outros fatores também, por não ser muito alta em proteína, como a proteína animal, entre vários outros fatores. Como você pode ver na tela a tabela de nutricional, o que a gente tem que levar em consideração é que o cozimento, ele causa a perda de nutrientes. Então, quanto menos a gente conseguir cozinhar, mais nutrientes ela vai ter. E eu sei que a batata doce é a queridinha de todo mundo. Entretanto, comparado à batata doce, eu acho que seria melhor a banana, porque a banana é um alimento que dá para comer cru, mais nutritivo ainda, com um perfil nutricional muito parecido da batata doce em termos de macronutrientes. Ou seja, muito se fala sobre a batata doce para ganho de músculos, mas a banana tem até mesmo a mesma quantidade de proteína. E a banana não precisa ser cozida, não forma as toxinas do cozimento. As próprias toxinas do cozimento são prejudiciais a toda a questão muscular, ou seja, a síntese proteica, a integridade das miofibras, entre vários outros fatores que a gente não vai entrar em detalhes no vídeo. Então, se o cozimento causa perda de nutrientes e a gente quer minimizar essa perda e até mesmo a formação de toxinas, qual a melhor forma de cozinhar a batata doce? O pessoal faz na airfryer, faz cozida normal, faz no forno e por aí vai, mas a batata doce realmente não tem como ser comida crua. Todos esses tubérculos são alimentos que crescem embaixo da terra. Na natureza, os animais que comem esses alimentos são porcos, são animais com focinhos grandes que eles conseguem farejar os alimentos e escavar os alimentos e comer esses alimentos cruz, duros do jeito que são, com terra e mesmo assim achar isso gostoso. Nós, primatas, realmente a gente prefere os alimentos limpos, macios e suculentos. Nós temos uma fisiologia, bioquímica, anatomia completamente diferente desses animais, mas quando a gente cozinha, a gente consegue comer tubérculos. Então, qual é a melhor forma de cozinhar, já que a maior parte do planeta não vai parar de comer tubérculos? E é bem simples. Qual é a melhor forma? seria cozinhá-los no vapor. O vapor, quando só o vapor toca no alimento e não a água, ou você não alcança uma temperatura muito absurda como num forno que causa desidratação do alimento, você tem uma perda nutricional menor e você consegue deixar ele, na minha opinião, mais gostoso, qualquer alimento que vai no vapor, e menos tóxico. Ou seja, você precisa de menos tempo para cozinhar, então isso causa menos perda de nutrientes, menos formação de toxinas e maior retenção do sabor original do alimento. Então, na minha opinião, o vapor seria a melhor forma de cozinhar batata doce. Na verdade, eu sou o crudivo, talvez você saiba, talvez você não saiba, talvez você seja novo aqui no canal, sugiro você comer cada vez mais comida crua, mas se você for comer alguma comida que não for crua, é melhor ir para esses alimentos bem naturais, como a batata doce, o brócolis, etc. Aí, muito se fala, batata doce engorda, batata doce engorda, posso comer todo dia, diabéticos podem comer batata doce? O que acontece é, a batata doce é baixa no índice glicêmico, e as fibras, entre vários outros fatores, na verdade, auxilia a prevenção e o tratamento da diabetes. O diabético tem que comer algo, e a batata doce é um excelente alimento para o diabético, obviamente, com moderação, isso tem que ter um nutricionista acompanhando, eu atendo como nutricionista, caso você queira, mas ainda assim tem que ter acompanhamento clínico, eu não posso falar alguma coisa aqui, mas os estudos mostram que batata doce, sim, seria benéfico para o diabético. E, posso comer batata doce todo dia? Como eu falei, você precisa de acompanhamento médico, nutricional, entretanto, a civilização mais saudável e longeva do mundo come batata doce todo dia. Ou seja, 70% da dieta, das calorias dos Okinawas, a civilização mais saudável e longeva do mundo, uma ilha no Japão, onde as pessoas vivem facilmente até os 100 anos, eles comem 70% das calorias deles de batata doce, e é uma batata doce roxa que tem lá, que é a mais comum deles. Então, eu não posso te dizer isso sem ser nutricionista, mas, não vemos prejuízos comparado com o consumo de batata doce, ainda mais comparando que as pessoas se entopem de farinha, industrializados, refinados, proteína animal, sim, a batata doce seria muito mais saudável do que o usual. Receitas com batata doce. O que eu posso fazer com a batata doce? Como eu falei, o menos é a mais para a natureza. Quanto menos a gente cozinha, quanto menos a gente mistura, quanto menos a gente industrializa, melhor. Mas dá para usar a batata doce, por exemplo, em sopas, dá para fazer nhoque com a batata doce, dá para fazer batata doce amassada, em purê, dá para fazer batata frita de batata doce, mas só que sem fritar, espero que você entenda isso, desidratando ela ou jogando num forno, que seria menos pior. Dá para usar a batata doce de diferentes maneiras, mas a ideia principal é cozinhe o mínimo possível, só dela já estar consumível e furável com um garfo ou uma faca, que já é a melhor receita da batata doce que você pode ter. Ela in natura, minimamente processada. Então, primeiro de tudo, se você gostou do vídeo, não se esquece de comentar, compartilhar, sentar o dedo nesse like, se inscrever no canal e apertar o sininho. Se você quer me ajudar como missionista clínico, temos nossos nove livros já publicados, meu atendimento nutricional presencial e online, nossos cursos online, seis cursos já e nossos retiros presenciais sempre janeiro e julho aqui no espaço. Quer saber mais sobre nutrição natural? Clica nesses vídeos aqui e aprende mais.